Exposição de carros antigos é uma das atrações que mais chamam a atenção de curiosos e também apaixonados por essas máquinas que conseguem mesmo com o tempo manter a sua originalidade e beleza. Em Barreto, sempre no terceiro domingo de cada mês, colecionadores da cidade e da região realizam o encontro de bons e velhos tempos do Clube de Colecionadores. A finalidade do encontro é reunir os colecionadores e mostrar para as futuras gerações como começou a história dos automóveis no país. O encontro acontece sempre neste espaço ao lado do Recinto Paulo de Lima Correia e para visitar ou mesmo participar do evento não paga nada. Todas aquelas pessoas que têm um carro antigo poderão vir e com o tempo vai se acostumando com nós e com o nosso jeito de ser. É uma coisa muito simples, sempre bem-vindo o antigo mobilista, porque é esse que é o nosso maior evento. As pessoas, como hoje mesmo aconteceu, tinha um Opala parado do lado e ele ficou com vergonha de vir. Aí o Zé Francisco chegou para ele e falou, coloca lá, o carro está com as rodas sujas, já vou lavar, lavou e está lá com a gente. Neste encontro de carros antigos, os visitantes e colecionadores puderam encontrar vários modelos, como este Landau, ano 78, na cor verde metálica. Este Miura Saga 2.0, fabricado em 1986. Para os gostos mais arrojados, o evento trouxe este Adamo CRX Amarelo 1.8 de 1981. E que tal esta Carmanguia 1965 completa e pintura intacta? Vários modelos de TL e qualidades a partir do ano de 1971. E para quem gosta de fusca, muitas opções a partir do ano de 1962 de fabricação. E mesmo chegando depois, este Galaxy 500, na cor azul céu, conseguiu roubar a cena e chamar a atenção de todos. Aqui nesse encontro de carros antigos, a gente vai entrevistar o seu Gilberto Menegues, que tem uma curiosidade para a gente, que é com relação ao Ford 1929, conhecido também como Baratinha. Parece que tem algum acessório especial para sogras, é isso, seu Gilberto? Tem sim, é popularmente conhecido como Baratinha, 1929, e tem aqui atrás um banco, que é a curiosidade do carro, que é o banco da sogra. E tem aqui o local dela subir, né? Pode mostrar aqui. Aqui é o lugar que se sobe e entra. E a sogra, para ela, tomando chuva, tomar um ar, e às vezes até desistir da viagem, né? Quem sabe não dar um pilote e ela cai para fora? Isso não, né? Não, isso não. Isso também já é demais. Não vamos jodear assim tanto da sogra, né? Dentro do encontro de carros antigos, um grupo de amigo resolveu criar o Opala Clube Barretos. Além de gostar de carros antigos, eles são apaixonados por esses grandalões, de designer diferenciado e muita potência no motor. Já tinha um pessoal que se reunia aqui, né? Mas não era um grupo formado, não tinha nenhum clube. Mas eu juntei com mais alguns amigos e, pô, decidimos, vamos montar um clube. Então a gente montou esse clube organizado, com estatuto, com mensalidade. Então a gente se reúne, vai para encontros na região, que tem bastante, né? E o próximo encontro de carros antigos em Barretos acontece em janeiro, no terceiro domingo do mês. E o próximo encontro de carros antigos.